E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar para vocês da enorme e grande importância de você fazer o uso de um desodorante natural, aonde que não vai contaminar o seu corpo, não vai agredir seu corpo. Por que? Por causa das grandes incidências de câncer de mama nas mulheres e câncer nas axílias nos homens. Isso é tudo provocado, é decorrido do uso dos desodorantes que estão aí, aqueles antitranspirantes Volon, que você passa debaixo do seu braço, vendido supermercado, farmácias e outros pontos de venda. Por que? Eles não estão nem um pouco preocupados com a sua saúde nem com você. Porque eles estão preocupados em ganhar dinheiro e ficar cada dia mais rico. Então o que acontece? O ano passado, em julho do ano passado, eu postei um vídeo falando a respeito do desodorante natural. Só que eu não tive muito crédito. Por que? Porque na época eu não tinha nenhum curso na área de medicina, não tenho credibilidade, porque eu não estou aqui com um estetoscópio, um jaleco branco. Então as pessoas não dão credibilidade. Mas agora eu vou mostrar para vocês um videozinho do Dr. Rondó. Um médico excelente, entendeu? Um profissional de muito boa qualidade. Indico para qualquer um que quiser fazer consulta, se tratar, trate com ele, porque ele sabe de verdade do que ele está falando. Ele postou um vídeo agora recentemente, dia 13 de outubro. O vídeo que eu falei a respeito do desodorante natural, eu postei dia 30 do ano passado, de julho do ano passado, e eu já estava usando há cinco meses atrás. Foi fevereiro ou foi janeiro de 2015, eu já estava fazendo teste com esse desodorante, entendeu? E agora ele postou um vídeo. Aí eu fui dar uma olhada lá, algumas pessoas mandaram para mim, olha lá, Samuel, o vídeo que você tinha feito no ano passado, olha o Dr. Rondó falando a respeito. Aí eu falei, pois é, por que o meu vídeo não foi acessado e o dele teve milhões de acessos? Por causa que eu não tenho credibilidade. Eu não estou aqui com um jaleco branco, entendeu? Eu não estou com um estetoscópio. Mas agora eu vou mostrar para vocês o videozinho dele, para vocês terem consciência que usar desodorante Rolon, esses vendidos no supermercado, vai te dar um câncer. Se você quer um câncer de presente de Natal, é só usar desodorante antitranspirante. O que eu estou fazendo? Igual eu falei o ano passado, né? Eu estou usando ou agora o leite de magnésio, Philips, ou o óleo ozonizado. Eu aplico de manhã, entendeu? E fica até a tarde. Na hora de dormir, não usar nada. Não passar nada de antitranspirante debaixo das axilas. Então fica aí com o videozinho e depois eu volto aí para comentar. Olá, o seu Dr. Rondó. Hoje eu quero falar uma dica muito prática para você na prevenção do câncer de mama. E além disso, tem importante eficiência também na prevenção de Alzheimer. É o uso de um desodorante adequado. Por quê? Porque a imensa maioria dos produtos que nós temos no mercado, eles têm alumínio ou outra substância química que é tóxica. O que os estudos mostram é que o uso de desodorante contendo alumínio, ele acaba não só destruindo os poros da axila, mas também parte dele penetra e vai a nível de glândula mamário e promovendo estímulo estrogênico a nível de tecido mamário, causando o quê? Incidência maior de nódulos e câncer de mama. Então, é muito claro a incidência desses nódulos, especialmente no quadrante externo que é o mais próximo da axila. Então, uma forma prática de nós evitarmos isso é usarmos um produto que possa ser extremamente eficiente. Porém, eu trouxe aqui para você a dica mais prática, mais simples e barata que você pode ter. Você pode passar em uma farmácia, comprar o hidróxido de magnésio, que você compra na forma natural, tradicional, e você compra também um borrifador que vende nessas farmácias e coloca o produto dentro desse borrifador, como eu estou fazendo aqui. Com isso, você já criou o seu desodorante sem risco algum. Ele não compete com o seu perfume, ele não deixa cheiro, ele dura o dia inteiro, ele não vai te trazer nenhuma alteração a nível de flora axilar, então ele é altamente eficiente. Você resolveu o seu problema, não só para hoje, mas para sempre. Lembre-se que o alumínio é cumulativo e com o passar do tempo, a expectativa e o risco tendem a aumentar. Então, vamos evitar isso já. Comece hoje e agregue isso para a sua rotina de dia a dia. Olha que simplicidade. Então, galera, viram aí o que eu falei, o que eu já tinha falado há um ano atrás, que é verdade, mas as pessoas só dão credibilidade para quem usa jaleco, né? E agora, graças a Deus, eu vou me formar em terapia orto-molecular e aí a gente vai ter um pouquinho de credibilidade para estar falando, né? Então, se você quer ter saúde das suas axilas, você quer tirar o mau cheiro das suas axilas, primeiro passo que você tem que fazer é deixar o seu corpo alcalino, porque um ambiente ácido provoca bactéria e um ambiente alcalino não provoca bactéria, entendeu? Então, o que acontece? Você pode estar aí usando o leite de magnésio Philips, você pode achar na farmácia, se você não achar, é só você entrar lá no nosso site, ou o óleo ozonizado, porque o ozônio mata todos os tipos de bactéria, então eu estou aplicando já mais ou menos uns oito meses em mim, entendeu? O leite de magnésio, desde o ano passado, o ozônio, esse ano eu comecei a fazer aplicação e eu estou tendo resultados perfeitos, entendeu? Nada de mau cheiro e nada de coisas que estão prejudicando a minha saúde. E é massa que o óleo ozonizado é de fácil absorção, entendeu? E não vai prejudicar a sua saúde. Então, galera, era esse aí que eu queria mostrar para vocês, deixa esse desodorante para lá, esses rolões de supermercado, que é antitranspirante, que tem vários metais pesados e várias químicas que você não conhece. Aqui dentro tem o que? Tem o ozônio e tem o azeite de oliva, o azeite de oliva você conhece, o ozônio também. Aqui dentro tem magnésio, você conhece, você sabe o que é. Agora aqueles lá, você olha lá por trás, a descrição do produto lá, no rótulo, você vai ver o tanto de coisa lá e que você não sabe nem o que é. Então, não troque o certo pelo duvidoso. Vai lá na farmácia, compre, se você não achar, vai lá no nosso site e adquira o seu e comece a viver uma vida mais saudável. É isso aí, Samuel Camargo sempre testando, entendeu? E postando para você, estudando sempre e confirmando mais uma vez o que está aí na literatura, o que os médicos estão falando. Valeu, galera. Um abraço.